Como a gente não é de falar o que não falou, de esconder o que falou, meu gráfico eu desenhei na live passada, até 14 do 12, pegar aqui esse alvo aqui, que eu acho muito difícil de acontecer, tá? Mas eu não apaguei aqui do gráfico, eu vou deixar... Vira ele de cabeça pra baixo que vai. Então, quanto assertivo a gente vai ficar, tá? Ou a minha análise vai ficar. Cara, eu, assim, tô na ideia que a gente tá muito perto de um fundo, a probabilidade de subir, na minha opinião, é muito maior do que cair, não quer dizer que vai subir amanhã, a gente tava até conversando no começo da live, eu gostaria que o mercado talvez ficasse mais um ano lateral, entre 16 e 20 mil, seria ótimo pra comprar, mas a gente não manda no mercado, então, assim, eu acho muito mais provável ele buscar os 20k de novo do que buscar os 10, por exemplo, do que buscar os 12. Mas é uma opinião minha, né? E se vocês olharem pro gráfico aqui, ó, Felipe e Breno, olha pro gráfico assim, o que vocês diriam, na opinião de vocês, sem análise gráfica nada, tu acha que vai cair mais, tu acha que vai subir? Ah, cara, olhando o gráfico eu não entendo porra nenhuma, eu só vejo o macro. Então não vende, né? Pelo, pelo, não, pelo macro vai subir, pra mim. Pelo macro vai subir? Pra mim pelo macro vai subir? Acho que sim, porque eu acho que a gente tá chegando no fundo, se todo mundo entendesse o fundamento, essa porra sobe, cara. Ah, mas aí, como já diria a sua mãe, você não é todo mundo. É. Se a gente tivesse em bull market, o que aconteceu aqui? Ombro, cabeça, ombro. Tá? Se tivesse em bull market, né? Ombro, cabeça, ombro. O que o ombro, cabeça, ombro faz? Ombro, cabeça, ombro? Aí. Ele perde pra baixo e vai lá embaixo. Certo? Certo? Da base. Olha onde é que ele vai bater. Nessa linha aqui, que eu já tinha traçado. Só que eu tô com o gráfico de cabeça pra baixo. Eita. Entendeu? Olha onde é que a gente vai. 19, 200. Por isso que eu tô imaginando que é muito mais provável que a gente suba do que caia, entendeu? Então, às vezes, eu olho o gráfico de cabeça pra baixo pra ter uma outra visão do negócio. Que ele vai, cara, esse ombro, cabeça, ombro, no caso, é o ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né? Que ele tá formando. Se ele se confirmar, ele vai bater nessa linha aqui. Que é a linha do canal que eu já tinha traçado há um tempo atrás. Que é justamente a resistência. Que é a resistência que ele deveria parar. E ele é também essa resistência aqui, ó. O início dessa barra vermelha. Justamente ali. E também a média de 8. Se tu pegar aqui... Cadê? Me atrapalha com essas ferramentas aqui. Aqui, ó. A média de 8. Ela começa a lateralizar e vem pro lado. Então, quer dizer, cara, resistência do canal, resistência da barra e a média de 8. Então, cara, eu acho muito provável, muito provável que nas próximas semanas a gente vai buscar a média de 8. Não é dica, não. Eu não saí comprando porque eu falei. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. A probabilidade maior. Eu vou falar desse negócio de média de 8 no Instagram. Na verdade, a média de 8... Não, mas a média de 8 não foi o Augusto que inventou. Tem gente que acha o Augusto que inventou. Qualquer... Não, sim, eu sei. Mas assim, ó. Tem gente que perguntou, ah, tu usa a média de 8 do Augusto? Eu falei, não. A média de 8 não é do Augusto. A média de qualquer livro de trade, vocês podem pegar livro de trade de mercado tradicional. Antes de existir cripto, já era conhecida a média de 9 ou a média de 8 semanas. Isso já é uma coisa, assim, de livro de trade, de análise gráfica, isso já vem de muito tempo. Então, ele usou essa média de 8, lógico. Ele fez algumas melhoras no setup, mas a média de 8 não foi ele que criou. A média de 8 já existe. Como ele lê muitos livros de trade, ele leu muitos livros de trade, de Albrook, enfim, que ele cita, essa média de 8 é bem conhecida. O pessoal da Liga Cripto usa muito a média de 8 ou a média de 9. Então, é bem assertivo. Aquela história, não se sabe se a média funciona porque é a média ou se todo mundo acredita que ela funciona, daí chega na média, todo mundo vende, todo mundo compra e faz o mercado respeitar a média. O que veio antes, ovo ou a galinha. Exatamente. Então, é um consenso geral dos trades que a média de 8 vai segurar o preço ou vai cair ou vai subir? É. Então, daí as pessoas fazem o trade ali em cima e é onde acontece. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar do gráfico, não tem muito o que falar, está lateral. Então, é esperar, mas eu acredito que a possibilidade maior disso é de subir do que de cair. do que de cair.